Música Saudável e saboroso com 30% de suco natural. Quer saber o que é? É o Kenap de laranja que a Porto Real Distribuidora trouxe para a Rondônia. Eu experimentei e gostei. Confere comigo. Música A Porto Real Distribuidora tem novidades para os comerciantes. Este néctar de laranja é uma opção certa para quem quer ter uma vida saudável. Nutritivo e saboroso, o néctar de laranja, além de saciar a sede, é rico em vitaminas C e A. Uma composição perfeita para você que quer oferecer o melhor para a sua família. Nutritivo e mais saudável para o seu dia a dia, o néctar de laranja é a novidade que a Porto Real e a Ultrapan trouxeram para o comércio de Rondônia. E o supermercado Canadá não perdeu tempo. Aqui as prateleiras estão abastecidas com o Kenap de laranja que a Ultrapan e a Porto Real Distribuidora trouxeram para o comércio de Rondônia. Quer tornar sua vida muito mais saborosa? Então ligue para o número que está aparecendo aí no seu vídeo. Que os consultores de vendas da Porto Real terão o maior prazer em te atender. Porto Real Distribuidora, a melhor parceira em seus negócios. Tchau, tchau, tchau.